Fala, Cowboys! Beleza? Fica tranquilo que o vídeo de exemplo já vai passar, mas primeiro eu peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e se você quiser apoiar este projeto ainda mais, aqui na tela está passando o meu WhatsApp, você manda uma mensagem e nós podemos agendar para você um patrocínio aqui para o canal ou até mesmo uma consultoria, se você preferir, tá? Entre em contato pelo WhatsApp, a gente conversa, você vai ver que ambos os produtos aí, eles são de excelente qualidade a um preço muito acessível a todos, para que todos vocês possam ter a oportunidade, não só de colaborar com o canal, mas também de ter aí uma colaboração para você, seja no seu projeto aí, no seu canal no YouTube, tá bom? Então, entre em contato e fiquem à vontade. E agora, bora para o vídeo de exemplo. Não existe stand-up de mulher engraçado. Alguns vão concordar comigo, outros vão me chamar de incel e a Bruna Luiz vai fazer um textão falando que meu pau é pequeno e que eu não sei onde fica o clitóris. Clibóis. Clíboris. Clítoris. Clitoris. Clítoris. Clítoris. Mas eu me esforcei de verdade. Eu lutei. Eu pesquisei. Eu caminhei pelo vale da sombra da morte da comédia. E vi coisas que não podem ser desvistas. Meu cérebro foi tomado por palavras repetidas. Você fala. Sexo. 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 Fala, cowboys. Beleza? Vamos falar desse vídeo. Vocês vão poder ver o vídeo na íntegra, lá no canal do Carne Moída. Mas já deu pra pegar um pouquinho da ideia dele. E do que eu vou apresentar aqui pra vocês também. Eu vou falar um pouquinho mais, né? Ao longo do vídeo ele vai apresentando aí a opinião dele, falando muito dessa questão do humorista. Ele cita os tipos de humorista, né? Tem a humorista ukelele, faz musiquinha. A humorista do Tinder, né? Que usa as vivências, né? E é a humorista anti-homem, né? Vamos chamar assim, né? É um vídeo bem curtinho. Eu não vou colocar ele todo. Até por uma questão de vocês poderem dar os créditos lá. Dar o apoio pro projeto do Carne Moída, tá? Mas vamos lá. A real desse tipo de humor é que... Se a gente for falar de público, o que acontece, né? A gente sabe, por exemplo, que teve aquela moça que teve um monte de polêmicas, aí eu não lembrei o nome dela agora. Mas é uma humorista que primeiro falou o negócio lá da Marília Mendonça, depois acabou atacando a família do Brigadeiro e não sei o quê. É uma humorista que faz parte dessa categoria que tá aí na tela, né? Então, é um perfil que tem um público que provavelmente nem vê tanta graça no humor dela, mas é suficiente pra ir lá, apoiar, né? Seguir em rede social. Talvez nem tanto ir num show, né? Talvez os shows não sejam lá tão cheios ou coisa assim. Mas, em geral, é suficiente pra ter ali uma relevância na internet que faz você vender produto, vender coisa, enfim. Claro que também tem um fator de que tem cara que vai lá pra ver o corpo da moça, porque ela sempre expõe bastante ali em várias fotos e tal. Isso também chama a atenção de vários caras. Eles ainda pensam, ah, ela é bem-humorada e tal e pronto, né? Então, pra um gado, qualquer coisa já é alguma coisa, né? Qualquer pasto já serve. Então, tem tudo isso colocado pra entender um pouquinho do movimento, do movimento do humor feminino aqui no Brasil. Mas, eu vou dizer que não existe humorista engraçada feminina? Não. Não consigo dizer isso. Eu posso dizer que eu não gosto, por exemplo. Eu também posso dizer que muito do humor que chama a atenção do feminino é o humor que você vai encontrar num TikTok e o humor que você vai encontrar, que eu chamo de humor Paulo Gustavo, tá? Que é um homem, né? Então, o humor Paulo Gustavo é o humor feminino favorito. Pode reparar. Mesmo nos TikTok, nos vídeos e etc, você vai encontrar as pessoas fazendo os trejeitos do Paulo Gustavo, o jeitinho de falar, sabe? Meio afetado, misturado, assim. Eu não sei imitar direito, mas se você pegar pra ver, você vai ver. Você vai entender o que eu tô falando. Então, o feminino gosta disso. Se o mercado entrega isso, isso dá dinheiro, dá certo. As moças, sei lá, vão no cinema, compram livros, compram produtos. Eu não tenho o que eu falar. Eu vou falar o quê? O mercado comprou, tá ok. Eu posso, assim como pessoas... Eu gosto muito do humor e eu gosto muito de coisa engraçada de verdade. Eu sou um grande fã. A minha referência no humor, querendo ou não, eu tenho duas grandes referências. No Brasil, Hermes e Renato é assim, a minha referência master. E lá fora, o grupo Monty Python, que é excelente. Tem muitas esquetes, uma das mais interessantes que as outras. E eles fazem isso há muito tempo. Então, isso faz pra mim. Como é muito antigo, isso deixa ainda mais relevante. A Vida de Brian, por exemplo, é um filme maravilhoso. Recomendo que vocês assistam. E assim, vendo tudo isso, vendo como que existe um mercado que vende um produto, que é o humor, esse mercado vende sempre num modelo fast food, vamos chamar assim. Então, como eu disse, produtos como o TikTok da Vida, filmes que não são tão relevantes, aqueles filmes com cara de telecine, aparece lá telecine, eu já fico até meio preocupado. Então, aqueles filmes bem pasteurizados, uma coisa que é isso que o humor feminino costuma representar. A mulher, ela já é visualmente mais interessante, mais bonita, colocam lá com uma fatia de humor ali, uma faixa escrito, isso aqui é pra ser engraçado, as pessoas riem como se fosse aquelas risadas de claquete, e é isso. Então, o humor feminino, no caso, ele se resume a isso. São pouquíssimas que se destacam. Eu, particularmente, não consigo apontar nenhuma. Eu não vou dizer que não tem, isso eu não posso. Eu vi uma moça esses dias, eu lembrei de uma, mas não vou lembrar o nome, que ela faz uns vídeos também, reagindo e tal. É uma moça engraçada, né? Mas esse perfil, ainda assim, se você analisa o todo, você percebe que o homem, ele tem uma maior facilidade de entregar e de ser bem-humorado. Qual o problema? Deu a afirmar isso, não é verdade? Existem coisas que homens são melhores que mulheres, e tem coisas que mulheres são melhores que homens. Vida que segue. Tá ok? Sempre tem exceções, sempre tem os poréns, mas analise, veja as coisas, como elas são. Não caia na ideia de que, ah, eu não posso falar isso. Claro que pode. Tem um monte de coisa que o homem é melhor que o mulher. Ponto final. Tá certo? Não tem o que se discutir. Eu, eu, pode ser eu. Eu não sou um cara, eu não sou um humorista. Eu não sou um atleta, por exemplo. Pode ser que tem muitas mulheres aí que me venceriam em algumas coisas, mas, em geral, existem coisas que o homem é melhor que a mulher, assim como tem o contrário também. O humor, tá aí um exemplo de que, né, de coisas das várias em que o homem, ele é muito, muito bom. Tá ok? Também tem humorista masculino, péssimo. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, né? Fechou? Então é isso que é o boy. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, a sua inscrição e o seu comentário, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau.